Oi, YouTube! Mandei o YouTube também aí, ó, pra vocês, ó. Oi, YouTube! É isso, tamo aqui jogando Roblox hoje. Roblox. E era um mapa que eu não lembro como chama, deixa eu pegar o nome aqui. Ele chama... Chama Tutorial, tô vendo aqui, ó. Tutorial o nome do mapa. Não, ele chama Cártipus. Cícifus? Cártipus? Ai, meu Deus do céu. Tutorial, vamos lá. Alguém entra aqui. Ah, ó, é quem vai ficar no carrinho e quem vai ficar na pessoinha. Quem vai ser rainha... Quem vai ser o rei. E aí, o que que você vai... E aí, e aí, você quer carrinho? O que que carrinho faz? Eu não sei. Você vai poder frear. Aí, ixi. Bom. Tá, pair. Eu cliquei em pair. Ih, caralho! Pronto, o que que acontece aqui, meu? Você tá no carrinho, você pode virar o carrinho, certo? Só que, é uma merda de ficar virando carrinho. E você pode frear também. Tá. Tá bom. E aí, eu vou levar você. Clutch, e aí, como é que é? Freio. É, ó, o freio... Mas o freio é uma bosta, tá vendo? Não, mas é horrível mesmo. É meio que não ter freio. Eu tô apertando espaço, não... Só... Pera aí. Não tem diferença. Uhum, uhum. E aí, a gente tem que passar os níveis. Ó, eu vou levando você aqui, ó. Tá bom. Ô, meu Deus do céu. Mas aí, você pode mexer também, ou não? Não, não consigo nada. É só frear, né? É só frear. Tá. Então, ó, vamos lá. Nossa, é uma pedra. Não, véi! Por que que você fez isso? Tá levando o meião pra passear, pô. É isso. Vamos inverter agora. Só pra você sentir um pouquinho. Não. Não gostei. Eita, porra! A peça chega e caiu aqui. Vamos lá. Eu vou no empurras. Olha lá. Aí. Você dá pair aí, boa. Pair. Uhum. Ah, tá. Eu tenho botão... Nossa, pera. Isso é muito ruim. É horrível. Tá. Tá, freia. Nossa senhora. E o freio é muito ruim. Uma das piores coisas que eu já vi. Meu Deus, quase foi. Não pode... Não pode... Ah, é só ficar freando pra... É. Evitar de... Nossa, cara. Vai, 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 vai. Calma. Quebrou aqui. Pera aí. Caralho. E cara, aí, calma. Encaixa, encaixou. Cuidado. Mas aí que não encaixou foi eu ali. Isso. Vambora enquanto não tem pedra. Tem checkpoint, tem checkpoint. Cuidado. Ih. Calma. Tem que esperar o sinal verde. Se mal. Se mal. Calma. Calma. Opa, amarelo. Verde. Freia. Espera, eu tô freia. Devagar. Aí. Calma, calma, calma. Calma. Não, não. Pula, pula. Não. Calma, cê caiu. Ih, não tem como. Nem a... Eu tô pindo... Pau! Você foi nocauteado, mano. Minha vez. Dá pra cê frear, velho. Não dá, velho. Mas eu acho que vai liberando outras coisas. É, não. Vai liberando outro checkpoint. Não, cê... Ah, não. Eu fui de novo, né? Eu formatei minha PC sem querer. Ah, tá. Ah, tá. Peraí. Ô, meu Deus do céu. Oi. Ô. Ó lá. Ô, meu Deus. Agora tamo bem demais, mano. Speedrun. Não. Aí. Enganchou. Calma aí, calma aí, bro. Deixa eu só pensar... Calma. Deixa eu entender aqui um negócio. Espaço. Não, mas como é que... Não. Ah. Tá. Ah, ó. Objetos perigosos podem destruir o carrinho tocando neles. Ah. Se eu ficar apertado o freio do... Eu não consigo puxar... Ih, caralho. Não encaixou. Ih, meu correndo tá quebrando. Tá? Eu acho que tá ali, ó. Ah, quebrou mesmo, ó. Um pouquinho na frente. Uhum. Não! Não! Que é isso? O barulho foi esse? Caralho. Caralho, mãe. Agora eu vou puxando, né? Começa. Ô, meu. Nossa Senhora. Come aí. Cuidado, foi pra tua moral. Tá, vamos, vamos, vamos calminha. Vamos calminha. E o cabo não freia. Fala no isso e não freia. É, eu vou frear. Eu vou frear. Mas vá, mano. Vá, mano. Vá, mano. Calma. Isso. Ah, não, mano. Você puxou. Você puxou mó forte. Toma nocaute, mano. Calma. Tem que se frear, tem que se frear. Tem que tomar cuidado com os machados. Uh, vai dar. Ó, é reto. Vai reto, assim. Aí. Meu Deus. Isso. Não encaixou, não encaixou. Calma. Foi. Meu Deus. Freia, 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 freia. Isso. Beleza. Você ia me atropelar. Tenta não me atropelar. Tá. Nossa, aqui tá muito escorregadio. Pede com as curvas. Vai, freia, freia. Vai, freia, freia. Vai, freia. Vai, freia. Bom, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui é uma subida. Freia, 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 freia. Uh. Calma. Tá verde, tá verde. Quer passar já? Vai, vai, vai. Freia, freia, freia. Ah, não. Ah, velho. Nossa. Mas o que é esse? Nossa. Ai, mano. É que ali é uma subidinha. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Eu vou... Oh, meu Deus. Eu vou tentar ficar freando. Tá. Oh, meu Deus. Mário. Matou. Que isso. Que isso. Ala. Que é isso, pô. Que é isso. Freia, 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 freia. Calma. Nossa senhora, que calma. Isso. Puxa aqui, aqui. Assim, ó. Isso, calma. Aí, ó. Isso. Freia, 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 freia. Não se me atropela. Foi lá puxar o freio de mão. Foi lá puxar o freio de mão. É foda. Aqui, ó. Calma. Não, não vai bater. Vai não. Aí. Não. Calma, toma. Puxa aí pra cá. Isso. Não sei. Eu quase caí. Calma. Mas tá agarrando. Aí. Oh, meu Deus do céu. Calma. Oh, meu Deus do céu. Oh, puta merda. Não. Aí. Não, não, não. Deixa apertado. Deixa apertado. Opa, que pariu. Deixa eu ver o que tem no shopping aqui. Ah, dá pra comprar. Dá pra ter outros carrinhos. Será? É, tem outros aqui. É, dá pra comprar. Ah, dá pra comprar freio de mão. E super freio. Mas aí custa Robux. Mas aí fica fácil. É, então. Nah. Vai freio, vai freio. Vai freio, vai freio. Ó. Brinca. Barulho. Para, para, para. Freio, freio, freio. Isso. Nossa senhora. Quase que fez. Brinca. Calma. Calma. Ai. Ai. Quebrou. Quebrou, quebrou, quebrou. Dá pra ver que tá sem. Só um pouquinho. Dá nada. Ó, de primeira aqui, ó. Segunda, de segunda. Terceira, de terça-feira, de terça-feira. Terceira-feira. Nossa. Ai. Calma. Eu vou tentar fazer o... Ai. Ai. Meu Deus. Espera. Eu vou freio, freio. Freio, freio, freio. Aqui é uma subida. Então vai de uma vez. Freio, freio, freio. Calma, calma. Vem, 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 vem. Calma. Calma. Freiei, freiei. Relaxa. Tamo indo, tamo indo. Ali eu acho que é o primeiro checkpoint. Calma, calma. Nossa senhora. Cuidado com os... Calma, calma. Devagar, devagar, devagar. Calma. Calma. Ai, meu Deus. Agora vai ter que fazer uma balizinha aí. Calma, calma, calma. Vou deixar apertado o freio, que eu acho que você... Nossa, véi. Eu vou ter que me andar diagonal, assim, ó. Soltei. Vou soltar um pouquinho. Soltei um pouquinho. Isso, isso, isso. Voltei um pouquinho. Devagar, devagar, devagarzinho, devagarzinho. Calma. Calma. Pera, eu tô indo muito pra direita. Solta, solta. Tô indo muito pra direita. Solta, solta. Puta. Eu falei, eu falei, eu falei. Não, mas não tinha nada. Fala que esse é o melhor carro do jogo. Ah, não, mano. Calma. Calma. Ei, 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 ei. Não, ei, ei. O que você tá fazendo, pô? Você tem que frear, tem que frear. Paro, paro, paro. Psss. Ah, que pariu, mano. Calma, calma. Freia, 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 freia. Eu tô meio uma poadona do nada. Puta, merda. É um duraço no meu... Aqui, aqui. Puta, merda. Mas a primeira vez que passamos aqui foi tão fácil. Aê. Vai freando, hein. Freia, 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 freia. Aê. Uhum. Vem com você, com você. Freia, 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 freia. Puxa. Espera aqui, espera aqui. Para, para, para. Calma. Calma, para, para. Você soltou. Ai. Não solta, não. Vai. Para, 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 para. Calma. Puxa, merda. Calma, ó, pera. Calma. 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 Vai, 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 vai. Puxa, 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 puxa. Essa é a run. Essa é a run. Vamo lá. Vamo. Calma. Vambora. Calma. Calma. Isso vem. Freio, 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 freio. Não. Nossa. Nossa senhora. Fui muito. Não foi nada. Tirou atrás aqui. Tá torto, tá torto, tá torto. Por que subiu? Calma. 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 Não, tá torto, tá torto. Não. Ai, véi. Tá precisando de... Onde foi, pô? Vamo. Pô, checkpoint, mano. Vamo no checkpoint. Vamo no checkpoint. Vamo chegar lá. Eu esqueci o nome. É Cártifos. É Cícifos mesmo o bagulho. Puta que pariu. Nossa. 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 Para pra cair. Vem. Calma. Ela resolveu pegar o freio de mão, pô. Calma, calma. Eu só deixei menor o carro aí pra caber aqui. Aí, ó. Para, para, para. Espera. Solta. Freio. Freio, 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 freio. Creado, tô freado. Freio, freio, freio! Andando aí... Creado. Carai, conversível, hein. Conversível pro pé. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai com calma. Cuidado. Puta, é agora, hein. Calma. Ó, calma, calma. Você vai ter que dar um toquinho, dá um toquinho. Tá, eu vou ir soltando devagarinho. Calma. 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 Calma, calma. Calma, você tá indo pra um caminho meio torto. Ah, então, você soltou muito aquela hora. Calma. Calma, calma, calma. Calma. Aí, fica aqui. Para, para. Use the cart to destroy the door. Meu Deus do céu. Que isso? Que medo. Meu Deus, mas e a porta? Ah, tá, sumiu. Meu Deus, isso aqui não é um checkpoint. Para, 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 para. Para, para, para. Meu Deus. Não é checkpoint? Não. Mano. Tá. Freia. Solta. Solta. Meu Deus, mano. Que negócio absurdo. Solta. Solta. É. Nossa, puxa com tudo. Não tem como, não tinha como. Olha que caiu ali, acabou. Não, mano. Não era um checkpoint, mano. O negócio é muito maior do que eu achava. Bora. Vai. Vamos, Tomama. Ainda tá no 1, né? E lá vamos nós, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vambora. Solta. Soltei. Tá agarrado. Tá agarrado. Não é possível. Ah, agarrou ali na madeira. Meu Deus do céu. Vai freno, vai freno, vai freno, vai freno. Freia, freia. Ai. Por que é isso? Pancada real feia. Não, não. Eu tô tentando. Ué, eu morri? Não. É que você bateu no machado, eu acho. Vai freno, cuidado. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá com freio? Solta. Solta, larga, larga, larga. Caralho. Caralho. Cacete. Nossa, mano. Onde a gente foi se enfiar? Se eu largar o pé, eu amar, é deixar ir. Oh, meu Deus do céu. Eu amo você. Para. O que é isso? Para, para. Essa música lembra perigosamente o loop do... Eu nem coloquei a música. Posso, 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 não é mesmo? O loop do Red Hot Chili Peppers lá, mano. Juro você. Lembra perigosamente. Para, para. Nossa, mano. Tá muito cantos. Calma. Calma. Tá verde, tá verde. Para, 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 para. Nossa senhora. Calma. Ó, tamo aqui já de novo, hein, gente. Pegou o jeito. Para, não fala aí. Por que que você falou isso? Por que que você soltou muito? Ah, velho. Ah, velho. Eu falei que não era para falar. Ah, agora é isso. É, foi isso. Agora é isso. Eu estou na frente, mano. Vai frear não, caralho? Eu gostei. Me revolta. Eu que estou levando você, parecia. Meu porra. Vamos. Nossa senhora, que freio horroroso. É que pariu. O que tem que acontecer? Calma. Não, não. Eu tenho dificuldade aqui. Aí. Aí, ó. Fira, 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 fira. Bora. No tequinho, no tequinho, mano. No tequinho, no tequinho. Mas aqui tem que ter subida, não dá para fazer tequinho. Não dá para fazer. Para, para, para. Tem que parar, às vezes, também. Não sou só eu que estou brincando. Tem que parar. Calma, pô. Calma. Tá verde. Nossa senhora, mano. Que... Não, aqui é descida, pô. Aí, ó. O cara não pega a táxi. Para. Aí, carai, você morreu de pé. Para. Ai, meu Deus. Para de encostar no machado. Calma. Eu estou encostando para você não ter que encostar. Nossa, agora fodeu. Calma. Freia. Não deixa isso solto. Ah, eu morro. Oh, porra. Ó, tequinho. Tu sabe como os guris são. No tequinho. Tequinho. Você também. Eu estou no tequinho também. Vai, vai me manobrando aí. Vou. De acordo com o que a gente está. Carai. Cuidado, cuidado. Mais para a esquerda. E... Quase. Não, 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 não. Oh, ae. Agora a gente tem que me tacar lá com tudo. Nossa senhora, esse barulho. Calma. Ae. Nossa, agora que fodeu. Pera, para. Um tequinho. É porque aqui é subida. Não tem como fazer tequinho. Não dá tequinho. Solta então. Nossa, mas está muito para a direita, viu? Não, está indo muito para a esquerda. Está muito para a direita. Está muito para a esquerda. Vai, mano. Calma. Freio, 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 freio. Ó. Vai. Não, não, deu um bom aqui, ó. Deu um bom. Deu uma travadinha aqui. Está vendo? Ah. Ah, ok. Ok. Freio. Isso. Vai, vai, vai. Freio, freio, freio. Senhora, mano. Está dando umas ricocheteadas. Vai. Calma. Freio, freio, freio. Está vindo para o lado aqui. Vai, vai. Está vindo para o outro, mano. Chega mais perto de mim aqui, que eu acho que você consegue dar um puxão mais forte, entendeu? A hora que você for. Vamos ver se isso vai dar. Vai, solta. Soltei. Freio, ó. Ok. Então esse talvez seja o esquema. Vai, só. Não, não. Você tem que me falar antes. Solta. Freio. Uita, quase. Ó. Solta. Me puxa, me puxa para o lado. Solta, solta, solta. Não, não. Tem um cogumelo aqui, ó. Você não vai conseguir puxar, não. Tem que puxar. Não, não. Porra, você empurra. Calma, calma. Puxa para o lado. Puxa para o lado. Solta, 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 solta. Não. 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 Firelles, mano. Não, firelles. Me puxa, me puxa para o lado, só. Ful para o lado. Tá. Eu estou... Isso. Eu estou indo. Não! É muito sensível, mano. É muito sensível. Pegou mesmo no Firelles. O Firelles. Justo no Firelles, mano. O Firelles, mano. Ah, vai. Ô, porra. Que engraçado. Firmaria, velho. Não, porra. Não vai frear, não, porra. Não quer, né? Não, não estou, não. Ô, cuidado, mano. Pera aí. Morreu, caiu duro. Vamos. Vai frear, não freia. Ele não freia. Tem que frear a tempo. Pera aí. Solta, 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 solta. Pera aí, freia, 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 freia. Aham, aham, aham. Cuidado. Aqui, aqui. Meu toquinho. Meu Deus do céu. Tá muito torto. E que que você soltou? Não. Não. Soltou. Não, acho que você consegue me empurrar, pô. Eu não tô caindo. Agora eu tô. Agora? Não dá, eu tô tentando te puxar. Não vai. Se uma rodinha ficar presa, já era. Não dá pra... Solta, solta. Não, pera. Ai. Pera aí. Soltemos estratégias aí. Freia, freia, freia. Ai. O bicho só caiu reto. Puta merda. Tá muito torto. Solta. Solta, 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 solta. É... Vai ter que usar... Olha que esquema, olha que esquema. Nossa, tá deslizando muito. Pera, volta aqui. Que isso, velho? Coloca na primeira, coloca em primeira. Tá em primeira. Freia, 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 freia. Solta. Não, ele fica indo pro lado. Aqui é meio torto, então. Ele vai sozinho, mano. Tá indo, tá indo. Calma. Calma. Ai, tá caindo pro lado ali. Tem que ir todo pra esquerda. Isso. Não. Calma aí, não bagunça. Não bagunçou, não bagunçou. Vai. Solta. Tem que dar uma... Tem que dar um puxão aqui, ó. Tem que dar um puxão em cada lado. Ô, ô. Meu Deus. É, vai ter que fazer o puxão. Voltamos uma... Voltamos uns passos. Aqui nesse final tem que ir de uma vez. É. A hora que eu pisar aqui tem que ir de uma vez, senão não vai. Vai, vai. Não vai aqui. Quase. É que se eu deixar ele cai, pô. É, então. Tá quase. Calma. Vai. Não vai, ó. A hora que eu venho pra cá. Boa. Para, para. Nossa senhora. Para, para, para. Não, não, não. Não tô puxando. Se eu largar o freio... Vai. Vamos. Vamos ver. Ali, ali é torto, hein. Tudo torto aqui. Para, para. Pera. Foi ali que você... Foi ali que você moriu. Para, 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 para. Para, para. Beleza. É, meu Deus. Uhum, uhum. Vai. Para, 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 para. Para. Nossa, vai ter que descer com tudo. Ai, meu Deus, velho. Deixa o sinal ficar verde. Acho que ele é checkpoint. Ele é checkpoint. Ele é checkpoint. Para, 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 para. Calma, calma. Está preso, está preso. Espera, 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 espera. Espera que você está preso. Na boca do checkpoint, hein. Espera. Para ficar verde, a gente vai, hein. Uhum. Foi a coisa depois da pedra freia. Mas a gente vê. Uhum. Será que não é melhor descer aos pouquinhos? Talvez dê. Não sei. Puta, que pariu. Ah, velho. Não dá para ir direto, não, mano. Você passa por cima de mim. Eu acho que tem que ir aos pouquinhos. Tem que descer de lado. O carrinho de lado, ele não atropela. Eita, porra. Eu acho que é isso. Deu. Vai, vamos. Estamos tão longe. Vai frear, não? Quebrou o freio. Nada. Não acredito mais no meia-um. Legal demais. Carinha triste. Ué, por quê? Caralho, mano. Colocou a culpa no você ainda. No você. Ô, porra. Quebrou toda a frente do carrinho. Olha, já estou quase caindo. Melhor do que ter caído, né? Toma aí. Aí, ó. Freio! É uma entortada aqui que é foda. Calma. Freio! Estou tentando. E a pedra! A pedra! É uma... É uma... Nossa... Nossa... Sim, mano! Freio! Freio, freio, freio. Calma aí. Calma. Eita. Puta que vai ser complicado. Volta aqui, mano. Não, volta aqui me ajeita. Volta aqui me ajeita. Isso. Ai! Valeu, cuidado, mano. Isso. Devagar. Tequinho, tequinho, tequinho. Nossa. Tequinho, tequinho, tequinho. Cuidado, cuidado. Meio jogando com a câmera isométrica. Não, eu tava quentando ver o melhor ângulo. Eu tava jogando de cima. Toda vez que eu dou a ponte, eu vejo de cima. Eu tô de cima, eu também. Ai, meu Deus. Oxi. Outa porra. Me leva aí, mano. Esse barulho é mó bom. Eu adoro esse barulho. Mano, eu juro. Tá tocando uma música que lembra muito no loop do... Do... Assim. Ó. Calma. Calma. Eu acho que fudeu. Não, véi, véi. Fudeu. Não. Ah, não. Não, não, não. Que isso? Já era, mano. Não tem mais o que eu faço, não. Solta o freio. Se eu largar... É foda. Ó, que triste, mano. É, imagina seu pai. Vira pra... Pra você e fala assim... Filho, eu e sua mãe decidimos parar de ficar sério. Ué, ué, tá errado. O que que foi? O que que foi, ué? A gente parou de ser ficante fixo. A gente deixa você conversante. É conversante? Ai, ai, caralho. Você vai cair, porra. Não freia não, porra. Não, pô, mas eu tava errado. Como você tava errado, mano? Era eu no... Era a deus do comando, pô. Mano, dá pra você literalmente freiar. A gente parou de ficar sério. Faz que arro, mano. Vai dar play. Oxe. E a ignorância passou longe? Ela tá aqui do lado, mano. Filho. Eu e sua mãe nos demos bloco no Insta. Vai frear não, caralho? É só eu aqui, é? É. É, rapaz. Não, agora o cara esqueceu que a barra de espaço da guarda dele existe, né? É possível, velho. Vai lá, mano. Me leva. Aí virou vário. Vário. Peraí. Nossa senhora, acabou o carrinho agora. Ave Maria. Tá quase, tá quase. Não. Não. Calma. Aí. Tá empurrando eu pra fora, cês sabem. Calma. 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 Ele é muito indelicado. Ah, véi. Isso. Aí. É? Nossa senhora, preparo. Não, não é possível. Puta que pariu. Calma. Não desleixa, não desleixa. Calma, pô. Minha 1 no volante, perigo constante. Oxa, não tô nem no volante. Nem que tem volante nesse carro. É só o freio. Nossa senhora, não pode parar. Não pode parar nessa parte não, porque tem uma rampinha. É, não tem que ser. Para. Nossa senhora. Bom, tá aqui, pariu. A bruma forte aqui. É, não tem que ver. Nudis, calma. Calma. Não, você escala, você escala É uma rodinha só, é uma rodinha Solta Puxa pra trás, puxa pra trás, pra trás Eita Pra trás, pra trás, pra trás Vou soltar, vou soltar Pula, pula Vai no plano, vai no plano É assim então Se se fodeu A gente quebrou o loop Eu não consigo pular Não dá pra fazer nada Não, pula Não, escala, escala Não, eu tô caindo Não, eu tô caindo, você não tem razão Não, dá pra você escalar, dá pra você escalar Não dá, eu tô me calando Vai subindo, vai apertando W Será que a gente consegue? Chegar no checkpoint Pelo menos Aham, 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 aham Frear não quer não, né? Puta que parou Vai ver, eu sei Não, 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 não Tá Uma lenda chamada checkpoint Toquinha, toquinha Toquinha só Calma Aí Solta, solta, solta Aí Aí Fui forte Aqui que vem o perigo Para, para, para Que é tão alto? Sei lá Que isso Calma, calma Presta atenção Só solta Se tiver perigoso Separa Separa Só deixa solta Só deixa solta Para, para, para Aí, ó Esse é o esquema Se tiver perigoso Separa Eu parando Calma Tá meio Travado, eu acho Nossa senhora Quase foi Solta Calma Eu tô apertando W, para, para Tô apertando W Sem parar Tá Uhum Para, para, para Aqui que fica Perigoso Perigoso Foi, 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 foi Para, passou Aí Devagarzinho 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 Ô, ô, ô Aqui Tá, para, para, para Nossa senhora Calma Uf Pula Separa Porra Porque eu acho que tem que O carrinho não pode vir Com tudo aqui Vai ter que ficar meio de lado Eu acho Porque se não Você vai longe Foda-se Deixa freado Deixa freado Vai deixar freado É Tô freado, calma Tá Mas Será que se eu frear A minha chance de derrapar Não é maior Não Mano Porque se você for sem frear Você vai me levar É, pode crer Você vai ficar muito mais rápido Do que eu Muito mais rápido Tá verde Você vai deixar no próximo Vai no próximo Melhor Deixa freado O pior é que você tem que Ah, é porque é desse lado Calma Eu não consigo, ó Tem que soltar um pouquinho Solta, solta Só pra ver o negócio É, não vai Tem que vir pra cá Solta Não, deixa solto Não sei se for Ah, não vai Não vai Porque tem um degrauzinho Não é Solta, solta, solta Tá, pera Deixa freado Na verdade Tem que ir pela direita Aqui Ou vir com tudo Pro degrauzinho Mas aí, fudeu Aqui na degra Ah, na direita Aqui não tem o degrauzinho Ele fica escalando Mano, que merda Ele não empurra, não Solte Vai sim, vai sim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pera Solta Para, para, para Fren, 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 fren Não Tem que frear antes Assim que soltou Tinha que ter freado Que aí dava pra ter parado antes Se for naquela rampa Tem que ir freando mesmo Mas tinha que ter soltado No começo mesmo Começou a frear Um pouco tarde demais É Tem que ser Tem que ser Quase, foi quase Foi quase Foi o mais quase possível Que a gente foi lá Foi, foi, foi Foi o mais longe O freio é bom, né Uma bosta Nossa, deu um ping alto aqui Chegando Que isso? Ai, deu um oito Empurrou pra caralho Ficou uma parte do carrinho lá pra trás Ah, deu um estilo aqui, mano Deu, deu a portinha Vai freando Pelo amor de Deus Que parar na subida É pior ainda O caba não freia, não Olha isso, velho Vai, 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 vai Pelo amor de Deus, velho Me ajeita aí Calma, vai dar certo Só no tequinho Ai, Maria Calma Quase Não, 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 velho Não é possível essa parte, velho Pelo amor de Deus Tá solto? Não, tô freado Mas tá dois Tá duas rodinhas Tá duas rodinhas Não, não é possível, velho Na mesma parte, velho Toda vez É duro É hoje que eu odeio mesmo Ai Ai, já foi esse dia aí Faz tempo, velho Já, já Que música bonita Ah, eu tô ouvindo a musica Ai, meu Deus Pronto Pronto Deu certinho Pronto Calma Aê Solta, solta, solta Para, para Abriu uma porta aí pra você Nossa, às vezes a pedra bugada, lagada Meu pingue alto, pedra E meu filho vai Ai Para, para, para Não, não é possível Não, não é possível É melhor Dá para te levar, sim Não, não é possível Não, não, não dá para subir nos lugares Capotou o Corsa, mano Eu não consigo mais te levar Não sobe degrau Puta É, solta Seria para cá Para Para desvirar Você não consegue me empurrar? Não dá Porque aí eu subo De lado De ladinho De ladinho Como assim aqui? Hum, não vai, né? Não vai Descapotar É cinco mil Robux Como que Resela Tentando me matar aí Descapotou 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 Felps Oi Acho que já Já rendeu o tempo suficiente De conteúdo Assim Agora Agora a gente vai passar Pera, o que tem aqui? Nada Modo sério Agora, moleque Agora vamos, mano Calma aí Modo sério Bora Modo sério Modo sério Vambora Desprepara para frear, viu? Frear tudo, mano Frear tudo, mano Bora, para Modo sério Todo mundo Todo mundo junto Todo mundo vai apertar espaço Menos o Felps, né? Pelo visto Eu só aperto quando precisa, mano Ficar apertando sem parar Queria ver o chão mais de perto aqui Ah, tá Deu uma boa moeda Deu um celular Estou só pegando aqui Só verificando ali, ô A hipotenusa Isso A parafuzeta Isso, a parafuzeta Violãozinho gostoso Que rola aqui Oh, meu Jesus Losegue Basicamente Deu ums Deu umồng Workg Deu 왜ias Соврем Deu um razão Per créma Perim Perim Eu tô apertando o freio, eu tô apertando agora, agora, me contou o carro inteiro, deu uma passagem de ar ali. É um pingue, é um pingue, é um pingue, é um pingue, ó, ó, toquinho, toquinho, aí soltei, vai lá com tudo. Não com tão tudo assim, porque senão... Nossa senhora. Aff, não consegue. Nossa, cuidado! Você viu no meu pezinho. Ai. Meu Deus, isso não é você, é eu. Aff, velho, o carro vai dar todo quebrado, nem quebra mais um negócio aqui. Aí, nossa senhora, que alto. Calma, espera, 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 espera sumir. Calma, concentração aqui, calma aí. Meu Deus do céu. Por que você tá falando assim? Porque a gente tá de lado, de costa. Calma. Calma. Ó, solta e freio. Vai, vai na confiança, vai na confiança. Vai na confiança, vai na confiança. Tava vindo pra cá, tava vindo pra cá. Vai na confiança, vai na confiança. Eita. Nossa senhora. Nossa senhora, não faz isso. Vai na confiança. Ah, freio, freio, pelo amor de Deus. Ai, a rodinha. Ah, não, vai, vai. Ah, velho, pelo amores, né? Pelo amores. Pelo amores. Pelo amores. Pelo amores. Pelo amores. Pelo amores. Faz assim. Não vai, mano. Não sei. Gente do céu. Vai virar uma visão horrorosa você pulando atrás do cara com uma corda. Ih, carai. Agora? Nossa. aga, cara. Acho que eu confio. Vai, 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 vamos. Eu sinto que a gente tá cada vez melhor Tá Oxi Estratégia, estratégia, speedrun Entendi Aceito a minha estratégia Engarrou Encaixou essa roda ali No pau Vai cortar não Meu cartãozinho ali no machado Olha a estratégia que se pediram aí Acho que é mais fácil ali Pior Ai meu Deus do céu Bora Bora Por que você freou, você foi uma foda-se Por que você não freou Você não freou Você foi uma foda-se Você soltou tudo Calma Calma Ai mano Ai mano Ai eu tô indo Viu? Viu? Viu como é? Não, mas foi só o mano Meu cérebro desligou por meio segundo Eu juro É o suficiente Foi o suficiente Meu cérebro desligou assim por 3, 5 liros aí De repente Nossa senhora Toda vez É atraído Vale Vai por aí Ô meu Deus do céu Aí Já faz a curva Já faz a curva Nossa senhora O cara Não sabe que tem um espaço no teclado dele É melhor por ali É Pedra 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 Meu Deus Tá Vai na confiança Eu tô tentando Vai na confiança É que tem um delay mano Eu aperto Ele vai depois Ah Agora tem delay Nossa Nenha Não é possível Não é possível Não Não É porque você pulou por cima Eu não pulei pra frente Eu pulei pra trás Nossa É que você pulou por cima de mim Eu pulei pra frente Ah não Toda vez a rodinha Não é possível Não é possível Muito Meu Deus do céu Eu tô empenado aqui Foda-se tudo agora também Não Acho que dá Dá aqui ó Não Deu Nossa mano Oh na boa Vamos a pé De repente Eu garrei Ah Eu garrei ali É o melhor carro do jogo Zoado Zoado menino Hora dessa Fazendo zoada Aí Mano É a primeira vez Que eu aperto o freio Até agora É então Pra você ver Como que eu vou É Gostei É sem pause Mano Ai caralho Sem pause Né mano Eu tava com freio Eu tava com freio Tava Ai Foi falar do meu freio de mão aí Eu freio aqui também Não solta tantão Não solta tantão Óbvio Mas pra direita Véi Eu tô Vai Solta Essa vez Você não virou Quem virou Foi você Você Ai Ai Nossa Você Nem falei assim Véi Calma Segura Segura Vem vindo E se for muito Pro lado Você freia Já é Foi muito pro lado Véi Pelo amor de Deus Ai Nossa 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 Mano Não é possível Ou não é possível Véi Entendendo Você devia ativar a música Deixa eu ativar a música Nossa Já quero desligar Já Já quero desativar Calma 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 Aí Cara Não tô apertando Tô nas configurações Tá bom Aí Eu aí Eu que controlo Agora Que se foda Quem dera Viu Podia ser só assim o caminho A música A música é muito triste Velho Parece o começo Da música do Redditch Hot Chili Prepa Meu Deus Calma Só pra dar emoção Não Meia Um Diz não Não Vai Freios Isso Prontos Freios Nossa senhora Tá todo mundo Tá todo mundo bem O carro tá inteiro Quase Que foi numa chama Não Mas o quase aí Ô Véi Não Você quase empurrou Não Não Tô bem Tô bem Tô bem Não Por que que você caiu Calma Pai Olha a rodinha Onde Tá Aí Passa por cima Passa por cima de mim Aí Calma Tô 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 no freio Tô no freio Sim Tô no freio Tô no freio Cuidado Fica no freio Fica no freio Não Solta 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 o freio Solta o freio Solta É perto Vai no tequinho Vai no tequinho É que eu acho que você segura Você só desliza Quando Desliza pro lado Tá ligado Ô É que soltando Eu vou reto Onde você tá puxando É Exato Soltei Vai 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 Me taca lá Me taca lá Eu não quero machucar o C Mano Tem um Dó Nossa senhora É a música desse jogo É muito triste Mano É lenta E agora Aqui que é a tristeza Mano É a tristeza federal Aqui Ó Vai na confiança Eu vou ficar apertando pra frente Você vê que vai E se freia Ó Às vezes ele só fala Vou pro lado E foda-se Você não quer voltar E a gente vai No meio E aí você já Não Eu não acho que adianta Pra falar a verdade Freia 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 pra caralho Freia pra caralho Freia pra caralho Freia pra caralho Pou-lês 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 Nossa Deixa eu ver o super break O super freio Custa 3,99 Aí Acho que é esse Então Essa música em loop Parece que a gente tá num sonho Nada é real Não Parece que a gente tá numa tristeza infinita Federal Parece que tudo é mais real ainda O gritinho do carro Calma Eu tô morrendo aqui Eu também Para, para Ih Foi de rodinha Calma 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 Essa parte aqui Já tá bom Ai Para Para Por que Eu tava segurando o freio Eu soltei pro meio E o cara foi falar que essa parte já tava boa Isso não muda nada Se é o freio ou não O coolante caiu Por meio cigarro Eu acho que é o corpo que não sai Eu acho que é essa música, mano Essa música tava petando o meu cérebro Não vai desligar, não Ai, pera Cadê o coagulado que vai? Esse aqui Vocês estão com a melhor corda do jogo Cadê o... Mano, será que a gente se quer achar o coolante? Pô, daí fodeu Meu Deus do céu Como é que você consegue mirar no machado? Oh, meu Deus do céu Gostou? Desastre Desastre Se eu empurra forte também Eu vou cair, mano Calma Mas ela não tem check point? Tem Mas é que ela é longe Por que você soltou? Por que você soltou? Tá tudo bem Calma? Calma 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 Estou meinho O tempo todo Tô tentando Barulheira Barulho 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 Calma Agora aqui que é triste Aqui é triste, mano É, mano A gente quase conseguiu Da outra vez É Ó, já tô muito no canto aqui Não pode começar aqui Já tô começando um pouco mais pro meio Solta É naquele jeito Na confiança Toda vez Tem que deixar mais aberto aí Porque se você faz essa curvinha Eu venho mais pra direita E aí eu caio aqui Você tem que quase cair ali Porque você pode cair pra esquerda Dá pra você cair pra esquerda Eu fico no meio É toda vez ali Desce do carrinho e vão andando Isso aqui é foda É, toda vez ali, mano A gente sempre chega ali Obrigado Obrigado, obrigado Muito obrigado Boa arredondamento Desce do carrinho e vão andando Eu quero, eu quero Desce do carrinho e vão andando Beleza Eu queria muito Essa música faz eu querer desistir do jogo Ah, meu Deus Puta, fodeu Nossa Não acontece nada Não, bateu Bateu no seu carro um pouquinho Mano, pra mim a pedra passou em cima de mim Não aconteceu Então, eu acho que é o ping mesmo Se o machado encostar mais uma vez Não desce do carrinho e vai Então, eu acho que é isso Vamos lá Vamos lá Mas aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá No esquema de saltar Quer ir na confiança? Na confiança, vai Na confiança Na confiança, sem você frear Porque senão não vai Por que eu já tô indo, não vai Freia Volta um pouquinho Solta Calma, freia Não, mas então Se você percebe isso, freia Não fica esperando É porque Ele vai muito rápido e o freio é horrível Tem que ser muito No pixel, no frame Solta, solta Deixa solta Eu vou tentar Ver aqui Eu dou uma segurada Vai ver pelo cantinho Aqui, ó Aí, freia, freia Boa Freia, freia, freia Beleza, vamos Desliza muito Agora pra esse lado aqui Freia, freia, freia Beleza, freia Freia, 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 freia Pode ir Freia Tá aqui É o que eu falei Deixa freia Deixa freia Tô freia Vou só Soltar o suficiente Pra Calma Não, deixa Deixa Espera ficar verde Vou só soltar o suficiente Pra Pra ir um pouquinho Pra cair É, começar a cair É Ok É melhor assim Empurrar mais pro canto ali Não Ficou tudo pra direita Será que você consegue De ladinho, de ladinho Sem olhar pra frente Você não consegue andar de lado Não dá Porque ele não anda de lado Explicamente Tá Pera Mano, próximo No próximo Eu nem Se quiser Calma, calma 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 Aqui Freia Freia, freia Tá no freio Eu nem soltei Beleza Caralho Ok Au 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 Pampana Ó, mas fica Fica prestando atenção no freio Pra gente chegar ali, hein Tá Você me disse É pra eu soltar Ou eu fico segurando É, não Se você ficar segurando Eu não vou Solta Tá Soltei Mas só Presta atenção Presta atenção Vamos indo Meu Deus Tô no freio Eu tô no freio Me puxou pra direita Direita, direita Boa Chegamos Both players must be on the right spot Ah, tá Eu tenho que colocar você aqui Ok E aí Aí a gente vai ter o checkpoint Oh, yes Pera Como que eu puxo você aqui? Pera, será que eu passo reto? Como que eu puxo você? Eu não sei Será que tem que ser com tudo? Solta Pera Um pouquinho pra trás Beleza Calma Relaxa que aqui tem espaço Ai, ó Tem que ser assim Tem que ser assim Pera Eu não sei quanto pra trás Dá pra ir Cuidado Nossa Tem que ser muito retinho Pera Freia qualquer coisa, hein Tá É Acho que daria Para, para, para Não freia Ó, peraí Quando eu estiver vindo pra cá Não freia Tá bom Boa Ah, não Isso não é o checkpoint Ah Nem a pau Isso era o botão Pra baixar Ponte Ponte Ai, meu Deus do céu Ai, pê Muito, mano É muito P.O.N.O.N.O.N.O.N.O P.O.N.O.N.O.N.O 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 P.O.N.O.N.O 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 Puta Eu vou ter que ir com você aqui? Freia, hein Tá Acho que eu vou ter que ir em cima do carrinho Caralho Para, 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 para Ou será que eu tenho que ir por baixo? Será que você tem que ir por baixo? Ou no cantinho assim? Calma Calma Nossa Senhora Solta Solta um pouquinho Aí Coitado Freia, 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 freia P.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O Agora Freia, 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 freia Oh Beleza Oh, yes Mano, onde que é o checkpoint disso? Ó, presta atenção Qualquer coisa freia Meu Deus, mano Aqui a gente está muito Será que é ali? Tem uma placa ali É, então É por isso em alguma coisa Autosaved Estava escrito? Tá, está escrito Tem autosaved ali na frente Então, vamos Vamos chegar lá Ai, meu Deus Calma Calma, freia Meu Deus, estou deslizando muito Calma, relax Relaxa, relaxa Cuidado so Onde Deus, calma Carai Ai, meu Deus Ok P.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N. Nossa, aqui é o checkpoint dois Ó, a gente sai daqui ó Carai, moleque Ó Mano Nossa, tudo isso aqui foi O meu cérebro está derretido Foi Eu tô, eu tô, eu tô em mal. Eu tô tenso. Eu tô mal, mano. Eu tô assim, ó. Caralho. É isso, mano. Ó, tô comemorando. Eu não posso comemorar. Eu comemoro freando. Você pegou, né, a notificação? Peguei, 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 peguei. Ah, é isso que tem por enquanto. Ah, aí, zeremo. Boa. Caraca, aí, ó. É isso. Aí, moleque. Ah, não. Zeramos o que tem por enquanto. Tá ótimo, mano. Não, foi ótimo. Por enquanto, tá ótimo. Pô, mas é horrível, né? É horroroso. É horroroso. É bem difícil mesmo, assim. Nossa senhora, mano. Ai, GG, mano. GGzão. GGzão. Foi bom. Foi bom, foi bom. Mais um, né? Não tem jeito. Nossa, é tão bom não precisar jogar agora essa parte agora aqui, né? Nossa, que pena, né, mano? Que é só isso que tem de conteúdo, né, cara? Nossa, que doideira, né? É porque esse jogo é novo, sabia? É do começo desse mês. É meio raro um jogo diferentinho, legal, assim. No Roblox, é tão recente. Ele é bem recente mesmo. É do começo desse mês. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Nossa, desmontei tudo. Deve reiniciar aí. Ah, tá. Tá, sim. Vamos ver, só vamos ver aqui, ó. Vem aqui. Entra aí, entra aí. Não, entra no outro. Dá pra você selecionar aí? Dá, checkpoint 2. Boa. Aí, ó. Aí dá pra ir já seguir, eu seguir do outro. Aí, ó. É, a gente já começa daqui. Então, quando atualizar, a gente começa daqui, já. Quando atualizar, a gente já começa daqui, é. Boa. Nice, moleque, ó. Ah, não, a rodinha. Nem para, nem para. Aí, ó. Porque tem uns machado aqui, né? É porque tá em área de construção. É mais difícil morrer agora que a gente quer. Então, agora que a gente quer, a gente não consegue. Isso te recuperou, rodinha. Não, tá ótimo, tá ótimo. Chega. E aí, ó.